Ô galera, Deus é maravilhoso. Deus, é só alegria. Deus lembrou de nós sertanejos, gente. Ô pai, eu quero ir pra água. Vamos, João Fábio, vamos aproveitar. Que coisa boa, que maravilha, que delícia. Olha só, aqui no sítio Forno Velho, município de Vedejante, nas terras de meu avô, Antônio Domingo, já falecido. É, que felicidade, a nova geração. Que eu nunca tinha visto enchente, aço do cheio. Que coisa boa, cuidado aí, vamos por cima das pedras. Pai, estou com medo de pular. Vamos, vamos, cabra macho. Vamos, clarinha, vamos, clarinha, vamos, vamos. Pronto, vamos embora, vamos embora. Ai, que maravilha. Benção de Deus, né? Louvado seja Deus.